Olá, exploradores da Terra-média! Que bom ter vocês aqui de volta pra continuarmos a nossa saga do Hobbit. Mas, peraí, você não lembra nada do que aconteceu no começo da história? Tudo bem, eu te ajudo. Lá no começo da nossa história, o que aconteceu? O Bilbo tava lá, de boa, na varanda, fumando um cachimbo, quem apareceu? Gandalf. Gandalf é um grande mar, que soltava um riso difícil, incrível, inesquecível, e Gandalf estava convidando o Bilbo pra uma aventura. Só que Bilbo, como todo o bom Hobbit, detestava qualquer aventura. Bilbo, né, tentou fugir, tentou escapar, e o Gandalf ficou insistindo nessa ideia de levar Bilbo pra uma aventura. Bilbo não queria saber, ficou tão cansado dessa conversa que, educadamente, deu a volta, virou as copas, entrou na sua casa, fechou a porta, deixou o Gandalf do lado de fora, só que ele, com o seu cajado, fez um negócio na porta do Hobbit, e a nossa história continua daí. No dia seguinte, quando o Bilbo acordou, ele já não se lembrava de mais nada. É que, na verdade, ele não se lembrava muito bem das coisas, a não ser que anotasse na sua agenda. E foi ali, perto da hora do chá, quando... a campainha tocou. E foi aí que ele se lembrou de tudo. Ali, tocando a campainha, só podia ser Gandalf. Claro, porque ele tinha convidado o mago no dia anterior pra tomar um chá naquele dia na casa dele. Então ele saiu correndo, colocou água no fogo, colocou o bolo que ele tinha no dispense, saiu correndo pra abrir a porta. Quando ele abriu, já se desculpando... Não era Gandalf? Era um... Anão. Um anão. Com uma barba azul bem comprida, que foi logo entrando, como se tivesse sido convidado. Pendurou seu chapéu no cabideiro e se apresentou. Olá, sou o Dualim. As suas ordens. E Bilbo, sem saber o que fazer, com aquele anão ali dentro da casa dele, resolveu convidá-lo pra tomar um chá. Gente, o que vocês fariam se um anão aparecesse na sua casa sem ser convidado, pendurasse as coisas no seu cabide assim? Sem mais nem menos. E os dois estavam ali, sentados na mesa, comendo um pedaço de bolo, tomando um chá, quando... A campainha tocou de novo. Agora só podia ser Gandalf. Ele saiu correndo e quando ele abriu a porta... Não era o Gandalf. Era... Outro anão. E esse parecia muito velho. Tinha uma barba branca bem comprida. Entrou. Pendurou o chapéu no cabideiro e disse... Sou o Dualim. Muito prazer. E... Pelo chapéu pendurado, vejo que eles já começaram a chegar. Quando ouviu isso, Bilbo ficou um pouco preocupado. Um pouco não. Ele ficou muito preocupado. Eles! Como assim? Eles! Tudo bem que ele adorava receber visitas na sua toca, mas ele gostava de conhecer as visitas, né? Antes que chegassem à sua casa. E melhor, ele gostaria de convidá-las. E não que fossem assim, aparecendo sem mais nem menos, essa casa entrando sem nenhuma explicação. Balinha entrou. Se sentou à mesa junto com o outro anão. Afinal de contas, eles eram irmãos. Quando? A campainha tocou de novo. Ah, agora é Gandalf. Com certeza. Mais um ano. Eram dois anões. Que entraram. Penduraram seus chapéus no cabide. E se apresentaram. Kili e Philly eram seus nomes. Que logo foram para a mesa se juntar com os outros dois anões. Ele então colocou mais pratos na mesa, mais xícaras, mais talheres, quando... A campainha tocou. Bilbo foi até a porta. E quando ele abriu, não era um, nem dois, nem três, nem quatro. Eram cinco anões. Eram Dori, Nori, Ori, Oin e Gloin. Que entraram, foram lá para a mesa se juntar com os outros anões. O que fez com que o hobbit ficasse completamente desesperado. Saísse correndo para colocar mais xícara, pire, chá, talher, bolo, geleia. Quando... Alguém bateu na porta. Não foi a campainha dessa vez. Era como se alguém estivesse batendo com um... cajado. E o Bilbo ficou pálido, desnorteado, desesperado. Mas, gente, checando! Aquilo não era possível. Aquele era definitivamente o pior dia da vida dele. Ele andou pelo corredor até a porta. E quando ele abriu... Mais anões. Quatro. Dessa vez. Bifur, Bofur, Bombur e Thorin, escudo de carvalho. Thorin era um anão muito, muito importante. E logo atrás dos anões estava quem? 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 Ele mesmo, Gandalf, o grande mago, apoiado em seu cajado e rindo sem parar. Todos entraram, penduraram seus chapéus no cabide e foram lá para a mesa se juntar com os outros. No total, eram treze anões mais o mago. E Bilbo se apressou, colocando na mesa tudo que ele tinha na dispensa. Ovo, pão, geleia, carne, vinho, pastel, chá. E todos os anões e Gandalf comeram até se fartarem aquela comida maravilhosa que eu estou com água na boca só de imaginar. E todos estavam lá comendo, menos quem? Menos o Bilbo, que não estava com a menor fome. Ele saiu, falou para o cantinho se sentar perto do fogo, fingindo que tudo aquilo era completamente normal. E ficou lá sentado, ouvindo a conversa dos anões. Assuntos estranhos, de lugares distantes que ele nunca nem tinha ouvido falar. Histórias que soavam aventureiras demais. E depois de satisfeitos, Thorin se levantou, e disse E agora, um pouco de música, tragam seus instrumentos. Os anões levantaram e foram cada um buscar seus instrumentos. Voltaram com flautas, tambores, violas e também com a linda arpa dourada de Thorin. E todos no meio da sala, com seus instrumentos preparados, quando Thorin dedilhou as primeiras notas na sua harpa. E foi tão repentino, tão doce, que naquele momento, Bilbo se esqueceu de tudo e foi levado para terras escuras, sobe luas estranhas, lugares distantes do água e muito, muito distantes da sua toca de hobbit. E aos poucos, cada um dos anões tocava o seu instrumento. E a música preenchia cada vez mais toda a sala. A escuridão entrava pela pequena janela. O fogo tremia e eles continuavam tocando. A escuridão encheu toda a sala. E aos poucos, um a um dos anões começou a cantar um canto grave dos anões, das profundezas de seus antigos lares. E ouvindo aquela canção, o hobbit começou a sentir coisas que ele nunca tinha sentido antes. Um desejo de ver coisas que ele nunca tinha visto. Altas montanhas, cachoeiras, cavernas, dragões. E assim que os anões pararam de tocar, todo aquele desejo desapareceu. E ele voltou a ser o mesmo Bilbo Bolseiro de antes. E agora, no silêncio e na escuridão da sala, que Thorin, escudo de carvalho, começou a falar. Gandalf, anões e senhor Bolseiro. Estamos aqui reunidos na residência de nosso amigo e companheiro de conspiração, este muy excelente e audacioso hobbit. E Bilbo não estava gostando nada, nada desse papo. Mas Thorin continuou. Precisamos discutir os nossos planos, caminhos e estratégias? Afinal de contas, deveremos brevemente, antes do sol nascer, começar uma viagem, uma longa viagem, da qual alguns de nós, ou todos nós, menos Gandalf, talvez nunca voltaremos. Só que quando Bilbo ouviu talvez nunca voltaremos, ah, e aí ele já não podia mais aguentar. Ele não podia mais suportar tudo aquilo. De repente, ele caiu no chão, deu um grito, começou a tremer, que nem gelatina derretida, já não falava mais coisa com coisa, estava tendo um piripaque. E olhando aquela cena, os anões ficaram inconformados. E você acha que ele serve? Olha, eu acho que não. Imagina se ele tem um xilique desse numa hora errada, é capaz de acordar uma família inteira de dragão, e aí vai ser o nosso fim. Se não fosse pelo sinal na porta, eu teria certeza de que eu entrei na casa errada quando vê esse sujeitinho aí bufando, esperneando no tapete. É, ele não me parece ser um bom ladrão, como Gandalf disse. Só que nessa altura, Bilbo já estava retomando a sua consciência, e ouviu tudo o que os anões estavam falando. Ah, mas tudo aquilo já era demais pra ele. Era a hora de deixar o lado pacato de lado e falar tudo que ele tinha vontade. Escutem aqui, eu não vou mais fingir que estou entendendo alguma coisa porque eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Eu não tenho sinal nenhum na minha porta que foi pintada há menos de uma semana. E assim que vi suas caras esquisitas entrando aqui, eu tinha certeza que vocês estavam na casa errada. Mas tá, vamos fazer de conta que essa é a casa certa. Me digam, o que é que vocês querem que eu faça porque eu vou tentar. Eu vou fazer o possível, nem que eu tenha que atravessar o leste do leste do leste do leste e lutar com quem for preciso. O que Bilbo não sabia é que Gandalf tinha mesmo deixado um sinal na sua porta no dia anterior. Vocês lembram? E vocês sabem o que é que significava? Ladrão procura por um bom emprego com grandes emoções e uma boa recompensa. É que era justamente assim que os ladrões anunciavam os seus serviços naquela época. Mas pera, 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 pera aí. Por que o Gandalf tinha feito isso? Você quer saber? Então, fica ligado na próxima parte da nossa história aqui no Tolkien Talk. Mas ó, como vão saber quando tem história nova? Ah, você sabe muito bem? Ativa o sininho, se inscreve no canal, talvez não nessa ordem, mas se você é bom nisso, tenho certeza que você vai conseguir. porque mês que vem tem mais história. Mês que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma